Um vídeo em que o jornalista José Luiz da Atena tenta convencer Guilherme Boulos a peitar Lula e se aliar a ele, da Atena, na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano que vem, está circulando nas redes sociais. E é muito mais legítimo ganhar a eleição com o pessoal, que o pessoal partido está surgindo, hoje está surgindo, um força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula, e o PT não aceita isso, ele vai querer fazer o Haddad, entendeu? Vai querer fazer o Haddad, no governo é uma... e não quer que você seja eleito, você se... na eleição, está vendo, o bolo não tem que acontecer, vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT e nós saímos candidatos, se você falar com o Lula, vai levar o Lula, eu quero adatando com o vice e sinto muito, nós podemos sair, porque nosso acordo, política é como nuvem, cada hora está no lugar, a política mudou, a nuvem mudou, se você quiser...